Uma grande mistureba. Adoro, misturebinha, amo. E olha que coisa mais linda, que coisa mais colorida, que coisa mais maravilhosa. Fala, se você não vai ser o preferido da família, eu duvido. Se você não usa pimenta, você é sem graça. Sim, até quem não gosta de ovo fica com vontade de comer, né? Hello! No Sof Special de hoje, temos uma das receitas mais inventáveis desse canal e uma das minhas preferidas também. Hoje é dia de chakshuka. Bora! Bom, o que é chakshuka? Tem muita gente que veio me perguntar até aqui mesmo no backstage. Chakshuka é um modo de preparar ovos. E eu amo receitas com ovos. E talvez essa seja a receita com ovos mais minha cara possível, porque chakshuka literalmente quer dizer mistureba. mistureba. Então você pode misturar tudo aquilo que você tem na geladeira, tudo aquilo que você mais gosta. Aqui eu trouxe ingredientes mais tradicionaisões mesmo. É uma receita original do Oriente Médio. Mas por que é a receita mais inventável? Porque você literalmente pode criar e pode fazer a chakshuka que você quiser. Como eu gosto de fazer a minha chakshuka? Passo número um, fazer um molho de tomate bem temperado, óbvio, com bastante especiaria, bastante ingrediente que tem sabor, que tem gosto e que vai trazer toda essa potência que a gente gosta e que a gente valoriza. Chakshuka parece muito complexo pro que é. Não sei, eu vejo muita gente comendo de café da manhã, mas isso aqui de jantar é uma refeição. E a gente vai usar apenas uma panela, uma coisa que eu amo também, que vocês já estão cansados de ouvir, que é quanto menos recipiente, melhor. Já vai tudo aqui pro fogo, tudo aqui pra panela. Azeite, cebola roxa, que também adoro. Eu, particularmente, gosto mais de cebola roxa do que a cebola branca. Quando eu tô no supermercado, sempre compra cebola roxa. Vocês acreditam? Ela não é tão forte, ela tem um adocicado, tem um aroma mais aromática. Me escrevam aí nos comentários o que vocês colocariam na chakshuka de vocês. A minha vai ter muito sabor. Isso eu prometo, como tudo que eu faço. Ai, mas é verdade. Pra mim, assim, vai ser apimentada, vai ter contrastes de sabor. Amo comer isso de brunch também. Olha esse cheirinho de cebola. Um truque que eu sempre faço e que eu amo. Colocar as especiarias aqui, eu tenho páprica defumada, na cebola e no alho. Se secar muito, mais azeite. Colocar todas as especiarias que você vai usar na cebola, no alho e no azeite, que eu sinto que elas soltam mais o sabor. Nossa cúrcuma, que quem viu o episódio da minha omelete vai saber como ela é especial. O sal, pimenta caiena, que eu amo. Se você nunca provou pimenta caiena, prova. Azeite. Tá, sinto que já soltou bastante o sabor. Vamos entrar com o nosso moro de tomate. Os ovos são simples de fazer, proteína, rápido, fácil. Eu amo. Então, já criei de tudo lá em casa. E amo fazer esse estilo chac-chuca aqui, que eu coloco na frigideira. Tempero, uso as coisas que eu tenho, os restinhos do que eu fiz na semana. Coloco o ovo. É uma coisa que eu adoro fazer com os ovos também. Que as minhas amigas me acham doida, mas fica uma delícia. Às vezes, molho de macarrão. Quero fazer uma coisa sem muita gordura, uma coisa mais saudável. Eu faço o molhinho de tomate gostoso. Inclusive, foi minha mãe que me ensinou isso. Estouro os ovos no molho de tomate. Depois, pego a massa, misturo e fica uma delícia. Vamos colocar uns verdinhos já aqui. Tomelete. Depois, vou colocar um pouco mais. Uma coisa muito importante também é provar. Tem gente que não prova comida só quando finaliza. Não, tem que provar em todos os processos. Eu amo. Nossa, eu amo molho de tomate. Vocês são do molho de tomate ou do molho branco? Eu sou totalmente do molho de tomate. Eu adoro um bom molho de tomate temperado. Vou colocar o restinho das minhas especiarias. Está super suave. Para o meu gosto. Vou colocar agora os ingredientes que eu escolhi. Então, amo pimentão. Tem muita gente que não gosta. Não precisa. Você pode colocar tomatinhos, pode colocar brócolis, alcachofra. Sabe aquelas enlatadas que às vezes a gente tem na geladeira? Uma delícia. Que eu acho que super entra bem com o ovo. Enfim, eu amo pimentão. E eu amo misturar. Eu sinto que até traz um aspecto mais bonito. Aqui eu tenho uma pastinha de pimentão cozida. Que é uma delícia. Mas, por exemplo, tomate seco, tomate pelado, não tem desculpa, é rápido, não tem como errar. Qualquer um faz. Não tem isso de, ai, queimei, ou isso, ai, perdi o ponto. Não tem. Bom, a gente faz essa base, bem caprichada, temperada. E depois entramos com os nossos ovos. O que eu gosto de fazer também? A gente abre um espacinho. E vai ficar muito lindo. Eu vou fazer como se fosse dois olhinhos. A parte mais difícil dessa receita, com certeza, é não estourar a gema. Bom, e você pode fazer a quantidade de ovos que você quiser, o tamanho da panela que você quiser. Então, se você quiser fazer, meu, pra família toda, vou fazer um brunch. Só que é uma receita perfeita pra fazer um brunch. Você pega uma panelona, faz o molho do tamanho que você quiser, e usa a quantidade de ovos que você quiser. E aí, depois, serve na mesa a própria panela. Cada um se serve. Uma coisa que as pessoas esquecem, temperar o ovo. Super importante. Um pouco mais de pimenta. Porque a gente não é sem graça. Tá? Se você não usa pimenta, você é sem graça. Sim, e coentro, que eu amo, sou viciada em coentro, vocês sabem. Quem também não gosta, é chato, sim. E eu vou colocar uns aqui. Eu gosto de coentro também fresco, mas depois eu finalizo com um pouco mais por cima. Tampamos. Enquanto isso, a gente faz o quê? A gente arruma, a gente organiza, os acompanhamentos. Eu vou acompanhar a minha chac-chuca com esse pão sueco, que eu sou viciada desde nova. Aprendi como eu vou, beijo, vou. Eu adoro. E com coalhada, que eu gosto bastante também. Mas só que é questão de um minutinho, dois minutinhos. Ou menos, né? Já tá pronto, no caso. E olha que coisa mais linda. Que coisa mais colorida. Que coisa mais maravilhosa. Fala. Se você não vai ser o preferido da família, eu duvido. Olha que coisa mais linda. Até quem não gosta de ovo, fica com vontade de comer, né? E agora dá pra ver que a minha gema, ela vai escorrer. Coisa que eu gosto. Se você gosta da gema mais cozida, deixa mais tempo. Bom, hora de servir. Esse momento maravilhoso. Pegamos a de metal. Ele sim deu uma explodidinha, mas eu já ia explodir. De qualquer forma. Muito apetitoso, né? Colocar mais uns verdinhos, que eu amo. Ok. Pronto. Eu vou servir um pouquinho de coalhada. Eu acho que combina muito. Coalhada com esse ovo. É tudo uma vibe meio, sabe? Culinária mediterrânea. Confia. Os meus pãezinhos, os meus crisps. Hum. Vou colocar um fuzinho de azeite aqui. Deixa o seu like. Escreve nos comentários o que normalmente tem na sua geladeira. Como que você faria a sua chachuca. Ó. Meu ovinho. Hum. Nossa, o meu molho. Hum. Ó. Pega a coalhada, daí pega o molho. Pega um pouco o ovo. Uma grande mistureba. Adoro. Misturebinha. Amo. Hum. Melhor coisa que tem. É isso, gente. Muito obrigada. Até a próxima receita com ovo. Quais outros ovos vocês querem ver por aqui? Me digam. Que eu amo ovos. Tudo que vocês fizerem com ovos, vocês... Confiem em mim que eu vou trazer. Tchau.